Ei, aqui é o Andrew, e aí galera, como é que vocês estão? Esse vídeo é pra falar pra vocês como eu aprendi a falar inglês. Muita gente não sabe, mas eu aprendi a falar inglês sozinho. Eu quero falar um pouco também da minha história pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Eu acho que inglês é muito importante e pra mim faz muita diferença, principalmente na hora de assistir conteúdos gringos e conseguir entender o que tá rolando ali, consigo ver coisas novas e também entender com facilidade, que faz diferença na hora de aprender muita coisa nova. Eu acho que é importante pra todo mundo saber inglês, porque, cara, vai te ajudar a evoluir profissionalmente, conseguir um cargo melhor, conseguir alguma coisa mais interessante pra você, conseguir participar de uma negociação mais importante, ou até mesmo aí viajar com mais tranquilidade, sabendo falar, sabendo se comunicar com as pessoas, entender também tudo que tá rolando aí no seu redor. Fora o fato de que se você souber inglês, muitas portas e oportunidades vão se abrir pra você, então não deixe isso de lado, mano. Mas agora voltando pra minha história, o meu primeiro contato com inglês foi num joguinho chamado Tibia, que é um jogo de espadas, dragões, magia, uma coisa bem legal, divertida de jogar, eu jogava muito quando eu era criança, é um jogo bem simples, esse jogo tem uma mecânica de vender e comprar itens através da comunicação entre os usuários, através do chat. Então a gente conversava ali, ó, tô vendendo esse escudo por tanto de ouro, e a pessoa ia lá e comprava, a gente se comunicava, se encontrava e vendia um item um pro outro. Essa comunicação era feita em inglês, e pra eu conseguir vender e comprar meus itens ali, eu tinha que me virar e tentar falar inglês. Então eu fui tentando, fui traduzindo, fui passando uns perrenguinhos ali, mas fui conseguindo aprender. Então eu comecei a aprender o inglês simples ali, já foi divertido pra mim, e comecei a me interessar mais por inglês. Aí eu comecei a assistir filmes em inglês com legendas primeiro. Ia lá assistir, eu começava a me familiarizar com o inglês, mesmo ouvindo, com legenda, e depois eu comecei a assistir filme em inglês, com legenda em inglês. Cara, no começo eu entendia muito pouco, quase nada, eu começava a ler ali as coisas que eu entendia, e aí ela anotava as palavras que eu não entendia, depois traduzia. Depois de um tempo fazendo isso, várias vezes eu comecei a assistir o filme em inglês, com legenda em inglês, e consegui entender com tranquilidade. Depois sem legenda também, e entender com mais tranquilidade. Então é questão de prática, é questão de estar praticando sempre. Eu já ouvi falar, que a melhor forma de você aprender, é pegar, ir pra um país que fala inglês mesmo, que você vai ter que se comunicar com um monte de gente, que fala inglês, o seu dia a dia inteiro vai ter gente falando inglês. E dessa forma você vai ter que se virar, vai ter que aprender de qualquer jeito. Mas como eu não tenho essa oportunidade, porque eu moro aqui no lugar, que só tem gente que fala português, eu não consigo me comunicar muito, e por isso a minha fala acaba sendo muito travada. E aí tem esse aplicativo chamado Cambly, e eu fui convidado pra testar ele. Olha só que aplicativo legal que eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse é o aplicativo aqui, e é o seguinte, 24 horas pra você, vai ter um professor nativo da língua inglesa, que vai estar disponível pra conversar contigo, pra te ajudar, pra corrigir os seus erros, e pra desenvolver o seu inglês. Então olha só que da hora pra mim isso, quem me acompanha no Instagram já viu eu falando lá nos meus stories com o professor, eu postei um pouquinho pra vocês, e tem me ajudado muito, porque eu consigo conversar, eu consigo tá sabendo que eu tô errando, tá sabendo que eu não tô errando. Tem alguém do outro lado ali disponível, que tem paciência pra conseguir me ouvir, porque, tem inglês travado, né, nem todo mundo quer ficar ouvindo, nem todo mundo quer ficar muito tempo ali te ajudando. E ali tem uma pessoa exclusiva pra te ajudar. Olha que da hora. Eu quero mostrar aqui no vídeo pra vocês como é que funciona, eu vou ligar no professor aqui, vocês vão ver ao vivo, e se você quiser utilizar também, você vai ter direito a 15 minutos de graça pra você usar. É só usar o link que eu vou deixar aqui na descrição, também nos comentários eu vou deixar pra você, você clica ali, você vai ter 15 minutos de graça pra você testar também. Então, vai lá, testa, vê se você gosta, e agora, vamos ver aqui, eu vou ligar em Pratica Inglês, e vai ligar com o professor. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ó, daí já aparece meu rostinho aqui, tá esperando o professor assim conectar, vou colocar uns trechinhos pra vocês na nossa conversa, eu vou conversar rapidinho com ele, mandar dar um oi pra galera, e é isso aí. E eu estou falando sobre a minha jornada para aprender inglês por mim, by the way, I just learned English by myself, watching movies and playing games, and now I'm practicing, because I never talk, I never speak, and the Cambly is a good app to speak, and talk, and, and, involve this, this, I don't know how to say it, but, my conversation. Improve your conversation. Yeah, improve my conversation, right? So, Richard, can you say a hi to the people I'm recording right now? Hi, world. Hello. Hello. Thank you. That is correct. Well done as well. Thank you so much, Richard. Goodbye. Take care. Bye-bye. Take care. Então, olha que legal, acabei de conversar aí com o Richard, aí pede aqui para eu dar uma avaliada nele, e eu vou avaliar com cinco estrelas, porque eu aprendi duas coisas muito rápido com ele aqui, aprendi a falar worthwhile, que era uma palavra que ele falou, eu não entendi, eu perguntei o que que era, e ele me explicou, e aí eu sempre tiro dúvidas na hora de conversar, tipo, eu falo alguma coisa que eu acho que não dá muito certo, eu pergunto, is that right? Que é, tipo, tá certo isso? Aí ele falou, ó, não tá errado você falar is that right? Que é, tipo, isso aqui é uma maneira muito informal, muito, tipo, não é legal de falar, ele falou, pergunta is that correct? Que é tipo, ó, tá correto o que eu falei? Tá certo o que eu falei? Então, se eu perguntar is that correct, é um pouco mais bonito, um pouco mais certo, entre aspas, de se falar, então olha que legal, duas coisas chave que já melhorou meu inglês, em pouco tempo que eu conversei com ele, mas foi muito bacana essa questão de eu estar aprendendo, e estar conversando com alguém, e só pelo fato de eu estar ouvindo, respondendo, e falando inglês, a minha cabeça começa a pensar em inglês também, e isso que vai fazer a diferença na hora de você evoluir o seu inglês também, então vale a pena testar, vale a pena conhecer, usa meu link na descrição aqui, que você vai ganhar 15 minutos de graça, para fazer esse mesmo teste igual eu fiz aqui também, olha que legal, então agradeço o Cambly por ter me convidado a testar, e mostrar esse aplicativo que é muito legal para vocês, porque eu gostei muito, eu estou usando de verdade ele, se você gostou do vídeo, dá um like para mim, e se inscreve no canal se você não é inscrito, muito obrigado por ter assistido, e até a próxima, um grande abraço, valeu!